Eu vou te falar, é uma coisa tão sem cabimento, e o doutor Palumbo disse há pouco o mesmo caso das professoras ontem, só a merendeira que ficou viva, né, que é essa imagem que a gente tá mostrando. A Datena até falou ontem no Brasil, gente, ah, se vê que atiraram no carro errado. Tudo bem, atiraram no carro errado, mas mataram as pessoas lá de dentro. E quem vai saber que era pra ser atingido ou não era atingido? As pessoas, ó, de tarde, andando pela rua e correndo o risco de estar no meio de um bang-bang desse? É a certeza da impunidade, Kátia. Lá tivemos um caso também de uma pessoa que foi reclamar com os traficantes do barulho excessivo e foi morto. E a gente não vê o clamor público, a gente não vê manifestação, a gente não vê nada disso. E com certeza também não vamos ver com essas professoras pessoais, gente da educação, que foram mortas brutalmente. Agora, quando se mata um bandido, eles ficam endeusados. Parece que quando morre, vira santo. A polícia, eu costumo dizer, não dá pra atacar flores em quem atira na polícia. Eu já participei de tiro e peito. O policial não é pago pra morrer, o policial é pago pra defender a sociedade. E o policial não sai em nenhuma operação pra matar ninguém. Só que a partir do momento que ela é recebida a tiros, não tem o que fazer, Kátia. Tem que revidar. Sinceramente... É triste a situação desse país, viu, Kátia? É muita gente defendendo o bandido o tempo todo. É triste a situação do país e é triste quando a gente vê que a nossa polícia, até na hora que vai atirar, tem que pensar bem se vai atirar. Porque se atira, vai ter que dizer por quê atirou, quantas balas usou, o que aconteceu. Cabe uma investigação gigante, se acerta o bandido, gigante e meia. Agora, se as pessoas têm dó de bandido, ok. Eu até respeito. Aluga ou compra um sítio, enche de bandido, tu vive com eles lá e deixa a gente pro lado de fora de boa. Porque você que tá escolhendo viver com ele não é a gente, não é? Ajudava até a gente, porque eles ficavam todos lá aglomeradinhos. A gente mandava até umas duas cestas básicas pra ajudar pra ele. A gente pode dar uma moral pra eles. Ah, gente, pelo amor de Deus. A gente tem uma matéria agora da Olivia, não é? A Olivia Freitas vai mostrar pra gente, o delegado Palumo vai acompanhar também. É impressionante esse outro tipo de crime, que é a gangue dos relógios. Porque as pessoas que trabalham de melas podem ter o que elas quiserem, se elas pagaram de forma lícita e correta. Que é o que aconteceu com esse rapaz, que foi vítima de um criminoso. Vamos ver? O crime aconteceu na região do Itaim, área nobre de São Paulo. O homem com o relógio está na calçada, conversando com uma mulher. O bandido, do outro lado da rua, atravessa a via e mostra a arma na cintura. A mulher foge. O ladrão, com muita tranquilidade, pega o relógio da vítima e ainda exige o celular. Ele não se importa com as câmeras de segurança. Segundo a vítima, o bandido ainda perguntou sobre a marca do relógio. De acordo com a polícia, a maneira como o bandido agiu é típica da ação de quadrilhas especializadas neste tipo de crime. Elas buscam suas vítimas preferencialmente nas áreas mais nobres das cidades. Tentam se passar por moradores ou frequentadores daquele local. E os bandidos estão sempre atentos. Os alvos das quadrilhas são os relógios mais caros e, consequentemente, mais cobiçados. Em São Paulo, a polícia prendeu o chefe de uma delas, que monitorava as possíveis vítimas pelas redes sociais. No Rio, uma quadrilha que ficou conhecida como Gangue do Rolex buscava relógios dessa marca. Com os bandidos, a polícia encontrou peças avaliadas em até meio milhão de reais. Agora, né, doutor Palum, quando a gente fala em roubo de celulares e de relógios, assim, a gente não pode esquecer que o bandido rouba porque tem gente que compra, né? Sim. Perfeitamente. E essas pessoas que compram, eles podem correr no crime de receptação. Sim. Os receptadores no Brasil são os grandes fomentadores do crime de roubo e furto. Se compra o celular roubado, furtado, o relógio. Então, você que está indo comprar um celular que, às vezes, é vendido até 10 vezes mais barato que o mesmo em uma loja, você está sustentando o crime, você está ajudando esse criminoso, você está ajudando. E amanhã, você pode ser vítima desse mesmo assaltante. Tem gente que perde a vida por causa do celular, por causa de um relógio. Então, não fomente esse tipo de crime. Não é possível. Só tem esse tipo de crime. E a pena da receptação, ela é muito pequena, é muito branca. Os bandidos, geralmente, eles são presos, passam pela audiência de custódia, tomam cafézinho da manhã, custou o laranja, vai para a rua. O que ele vai fazer? Ele vai roubar e vai furtar novamente. Pois é. E aí, continua esse ciclo terrível da gente não poder, porque o rapaz, gente, trabalhou, se ele pagou X ou Y, não é um problema dele, porque a vida financeira do rapaz está sendo roubado só, diz respeito a ele mesmo. Aí, o bandido se acha no direito de ir lá roubar o relógio. E aí, o cabra, que depois de um tempo vai comprar o relógio, está incentivando outros bandidos a agirem da mesma forma. E outra, né? Sendo tão bandido quanto o bandido que estava lá mostrando a arma para roubar. Porque, para mim, não deixa de ser um roubo, né, doutor Palombo? É isso, Cátia. A gente tem que parar de pensar que existe crime pequeno. Não importa se o celular custa 300 reais ou 10 mil reais. É só a gente se colocar no lugar das pessoas ter um pouco de empatia. Vamos perguntar para aquela senhora que trabalha numa casa de família, que teve o celular de 300 reais roubado. Ela fez um carnezinho para comprar. Pergunta para essa senhora que está no ponto de onde você é crime pequeno. Não é crime pequeno. Não é. É crime. E essas pessoas não ficam presas. É um absurdo, Cátia. Aí a gente precisa urgentemente que os nossos políticos, deputados e senadores mudem essa legislação para que esses indivíduos fiquem presos. Mas aí a gente tem um outro problema, que a gente também tem bandido nessas categorias todas que o senhor disse. Então aí, para que vai mudar a lei? Eles mudam as leis para se beneficiarem delas, protegendo eles de tantas maracutaias que eles se metem por aí, né? Mais uma vez, obrigada, viu, doutor Palombo? Bom trabalho. Muito obrigada. É uma grande honra participar do seu programa. Sempre minha, viu? Sabe que a gente somos seus fãs aqui, porque a gente sabe a sua dedicação para reverter a situação tão complicada, como de todos os outros policiais também, nessa situação que o Brasil inteiro vive. Aproveita, a gente segue o doutor Palombo nas redes sociais, arroba delegado Palombo. Obrigada mais uma vez. Aproveita, a gente segue o doutor Palombo. Aproveita, a gente segue o doutor Palombo. Aproveita, a gente segue o doutor Palombo.